Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então vamos só aguardar o adversário, assim que ele chegar a gente já começa, ok? Pronto meus amigos, chegou o adversário, né? Saiu na Filipov Vamos ver se ele vai para a Gesten, né? Ah, ele foi para a Gesten, ó Foi para o ataque de Gesten Olha que interessante, ó Ataque de Gesten Olha como que está uma partida técnica, né? Veja que pode dar o golpe da alma, ó Agora que eu estou vendo Ele joga e eu jogo, né? Só que aí ele tem esse Aí eu ataco, ó Sacrifico e ataco Ele sai e eu entro Olha lá, olha, tá vendo? E eu posso jogar Ele vem Eu jogo cá, ó Aí se ele der qualquer lance lá Aqui, olha Eu vou jogar Se ele atacar eu jogo H8, olha Tá parecendo muito uma alma, né? Olha lá, ó Veja, ele não pode dar que eu tomo para lá Aqui, olha Se ele jogar agora Eu tenho o golpe da alma E eu vou jogar E eu vou jogar Olha que interessante Pode ficar com tudo preso lá, né? Eu jogo Deixa eu ver Deixa eu ver Eu jogo Deixa eu ver O que é isso? Toca. 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 Vem, vem, vem. Vem, vem. É que tome o tom. Toca de bom. É... É isso mesmo Até esqueci que tava gravando Eu comecei a conversar com o rapaz ali Aqui vai dar aquela prisão Que eu falei pra vocês Vai dar aquela prisão Ah, que coisa bonita que tem aqui pessoal Agora que eu vi Se ele vem, eu jogo lá Ele não pode atacar Que eu jogo, ele toma Eu dou, ele toma Eu tomo duas, ele toma pra trás Eu tomo três É, ganha uma peça, né Mas não fica bom o jogo pra mim, não Ele tomou uma Tomou duas Eu tomei duas, peça a peça Ele tomou, ganhou uma peça É, mas as minhas peças Eu fico com quatro por três Mas não fica bom o jogo, não O jogo não fica bom Então vou ter que jogar aqui mesmo Se ele jogar, ó Mas aí eu acho que tá muito ruim, né Pra ele, ele vai ficar preso É, lembrou a posição da alma Engraçado, né Saiu no ataque de Gesten E acabou dando a posição da alma É muito interessante É muito interessante E vocês veem, olha Eu tô vendo nitidamente Minhas quatro peças contra três dele E eu não ganho Quer dizer, não ganho assim, né É... É uma posição bem complicada Difícil ganho Aí, aqui o que eu comentei com vocês Foi isso daqui, ó Que dá as quatro peças, ó Eu vou É claro que se ele vier lá Eu dou uma, tomo três, né É... Aliás, eu vou lá, ele vem Eu dou Ele toma Eu dou uma, tomo três E vou fazer dama Tá perdido, né Mas acontece Que ele entra aqui, ó Quando eu jogo lá Ele toma Eu dou Ele toma E eu tomar duas Ele tomar pra trás Eu sou obrigado a tomar três, ó Aí ele toma aqui, ó Deixa eu contar uma coisa Deixa eu contar uma coisa aqui Rapaz tá falando que tá perdido Ele não tá perdido, ó Deixa eu ver É o que eu tô pensando aqui Não pode Eu vou Ele vem Eu vou, ele vem Eu vou, ele vem Eu vou Ah, eu posso ir por aqui, ó Às quatro por três Eu posso ir às quatro por três, ó Deixa eu ver Aí eu jogo, ele joga 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 Ah, sim Dá certinho Dá certinho Dá certinho Que pena Caiu a conexão dele Eu vou Ele vem Eu vou Ele vem Eu vou Ele vem Eu vou Ele vem Eu vou Ah, é Dá certinho As quatro cerca As três As quatro cerca As três Vocês veem o tanto que é complicado Ele não pode jogar aqui, ó Que aí eu dou Ele toma Eu dou Ele toma Eu tomo as três, ó E vou fazer dama E eu, pra confundir ele um pouco Eu vou dar aqui Se ele entrar, eu dou lá É a mesma coisa É que eu contei o finalzinho Lá atrás Essa peça Essa peça vai chegar aqui Essa é de F8 aqui Essa vai lá e vem aqui Aí G7 vai pagar 6H8 a G7 Pra trocar pra trás Lá no finalzinho Errou Aí ele errou Ele errou Ele errou por causa desse, ó A ideia dele foi boa Mas mesmo com a ideia Que eu ia Ele atacava Agora sim Tá perdido Mas jogou muito bem